Oi pessoal, o livro aberto está começando. No programa de hoje a gente recebe, no primeiro bloco, o Rodrigo Bastos. Rodrigo Bastos é professor do Departamento de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da UFSC. E ele é autor de um livro publicado recentemente pela editora da UFSC, A Arte do Urbanismo Conveniente, o decoro na implantação de novas povoações em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. Tive que ler que o título é longo. Rodrigo, essa foi a sua dissertação de mestrado, né? Exato, foi a dissertação. Você defendeu esse trabalho quando? Eu defendi em 2003 na Escola de Arquitetura da UFMG, no horizonte. Bom, o trabalho, ele versa sobre a arquitetura, sobre a configuração urbana das cidades mineiras no século XVIII, não é? E há alguns termos aqui que chamam a atenção no título, a começar por esse conveniente, não é? E a palavra urbanismo conveniente. O que seria esse urbanismo conveniente? O que seria esse decoro de que trata o título do trabalho? Bem, a palavra decoro é uma palavra que para nós ainda é importante, porque em âmbitos éticos ou políticos, eventualmente a gente ouve dizer que alguém quebrou o decoro parlamentar, ou quebrou o decoro, enfim, de alguma situação, em alguma condição. Nas artes e na arquitetura, o decoro foi um conceito fundamental, talvez um dos mais importantes, desde os gregos até o século XIX, pelo menos, que rezava que qualquer tipo de manifestação aparente, seja ela artística, poética, arquitetônica, urbanística, ou mesmo uma manifestação humana, no caso de um príncipe, de um político, de um orador, de um poeta, essa manifestação aparente, seja ela uma obra, seja ela uma oração, um discurso, uma ação, necessariamente deveria ser conveniente, adequada, unindo tanto a beleza da aparência dessa manifestação, quanto também a sua dignidade, o seu proveito, a sua utilidade. O decoro, então, desde os gregos, até pelo menos o século XIX, constituiu o que a gente chama de uma lei suprema de conveniência e adequação. Tudo deve estar conveniente ao lugar, à pessoa, à manifestação, a uma representação, a obra. Portanto, por exemplo, na arquitetura, uma povoação deveria apresentar os espaços, os edifícios, a manifestação, a configuração desses elementos urbanos, de modo a prover a urbanidade, os seus habitantes, de edifícios que representassem tanto a beleza, quanto a utilidade daquilo que pudesse ser desempenhado ou vivido nas povoações. Era um conceito fundamental e foi, de algum modo, esquecido ou até alijado dos discursos historiográficos, no século XIX e XX, porque o romantismo e o modernismo acabaram escrevendo a história dessas povoações à luz de conceitos românticos e modernos. Essa é uma característica do seu trabalho. É, vamos devagar. Porque, assim, essas cidades que você examina são do século XVIII, então, portanto, anteriores ao século XIX. E aí, queria entender um pouquinho o porquê da escolha dessas cidades e como é que isso, como é que você vê uma cidade, por exemplo, posterior a esse momento, então, como uma diferença. É para entender melhor essa questão aí de que você fala. E você aborda, pegando uma carona na questão que a Simone levanta, você aborda no teu trabalho o fato de que essas cidades do século XVIII, as cidades mineiras, às vezes são tomadas pela historiografia, pela história do urbanismo e da arquitetura, como cidades cujo crescimento foi espontâneo. Quer dizer, não estaria marcado por essas características de regularidade, conveniência que você aponta. Exato, exato. As cidades de Minas, elas constituem um objeto importantíssimo na história da arquitetura e do urbanismo, porque durante o século XX elas foram eleitas por historiadores, poetas, arquitetos, como ícones do chamado barroco mineiro, ouro preto, mariana, tiradentes, São João del Rey, em que nessas cidades estivesse, de algum modo, presente a primeira manifestação autêntica e genuína de uma civilização brasileira. Então, sobre cidades espontâneas, teriam crescido, sobre a obra de artífices, mestiços, mulatos, obras originais que constituiriam a primeira manifestação autêntica da nossa nacionalidade. Essa visão, então, conferiu a elas esses epítetos da espontaneidade e da originalidade, que são conceitos que dizem muito mais do romantismo, da exaltação de gênios originais da nossa brasilidade. E de um conceito romântico de nação, inclusive. Exatamente, sobretudo ligado a esse conceito de nação que se quer formar no século XIX. E no século XX, os modernistas do século XX vão fazer isso também. Rodrigo Mello Franco de Andrade, Mauro de Andrade, Lúcio Costa, vão exaltar a arquitetura e essa urbanização mineira como sendo modelos para, inclusive, justificar teorias da arte e da arquitetura modernas. Quer dizer, se avalia essa cidade, se analisa e estuda essas cidades à luz de conceitos posteriores formados no século XIX e no século XX. Que não se adequam de verdade ao que estava... E a sua ideia foi retornar a essa conceitografia de época, né? Exato. Porque, sob esses conceitos românticos e modernos, elas são espontâneas, irregulares e desordenadas. Porque, para os séculos XIX e XX, a ordem é sinônimo de uma geometria regular de formas. Os ângulos ortogonais, as linhas de arruamento se cruzando em vias perpendiculares e paralelas. Porém, o conceito de ordem para o século XVIII, e aí o trabalho foi efetivamente isso, reconstituir, através dos estudos de tratados de época e de documentos primários, que dão notícia dessas fábricas de cidades e edifícios, os conceitos que, naquele tempo, eram considerados pelos arruadores, urbanistas e mestres arquitetos. Então, conceitos como o decoro, o decência, a formosura, o aceio, a perfeição, são reconstituídos no trabalho, dando uma... ou gerando, proporcionando uma compreensão historiográfica que vai nos informar que elas não são espontâneas, pois esses conceitos faziam parte de costumes de fazer e também dos meios letrados de se ensinar arquitetura e urbanização. Eles chamavam, naquela época, de arte de arruar, ou arte do arruamento, que nos permitem, então, rever essas compreensões de espontaneidade, originalidade e também permitir que nós compreendamos essas povoações como regulares e ordenadas segundo os conceitos de época. A ideia de regularidade, por exemplo, para o século XIX e XX é, novamente, esse cruzamento ortogonal entre vias, ruas. Belo Horizonte e Buenos Aires são exemplos máximos disso, no século XIX. O modelo é Paris, aquela ideia da... Paris, a reforma das manhãs. A gente rula tudo e constrói aqueles bulevares, aquelas coisas. Mas a gente falava antes, quando estava conversando sobre o teu livro, antes de começar, sobre essa espécie de vertigem que a pessoa sente ao chegar em uma cidade com o muro preto, por exemplo. Sim. Para cima vai para baixo. Como é que isso tem a ver com essa ideia do decoro? Porque, para a gente, parece exatamente que não tem praticidade nenhuma naquilo. Para os nossos olhos modernos. É, para a nossa sensação, né? Como é que se explica isso? Sim, sim. E é um desafio, porque, para qualquer pessoa que eu comente e discuta e discurse sobre essas povoações, essa é a grande questão. Mas, afinal de contas, ela me incomoda, porque parece que realmente há uma aparente desordem. Porque o nosso olhar, a nossa sensibilidade, modernos, nos conformaram a perceber, justamente, esse tipo de organização urbana, caracterizada pela organicidade, pela sinuosidade de ruas, pelo aspecto não retilíneo delas, como alguma coisa que está desorganizada ou desordenada. Mas o conceito de ordem, nesse tempo, rezava que as coisas fossem colocadas nos lugares convenientes. E daí o título, A Arte do Urbanismo Conveniente. pois, levantando nos arquivos os documentos que dão notícia dessas aberturas de ruas, lugares de implantação de edifícios, percebemos que há uma conveniência que ela tanto escolhe os melhores lugares para os edifícios públicos, fundamentalmente, abre ruas que dão acessibilidade, dão comodidade a caminhos que eram necessários. E se preza também pela formosura dessas ruas. É um conceito que aparece muito nos documentos. E tanto é conveniente essa escolha dos lugares para os edifícios, como também é conveniente uma ideia de adequação que faz com que essas ruas sejam justamente mais orgânicas porque elas coleiam, elas, de algum modo, se adaptam a essa topografia procurando não gerar incomodidades. Não é aquela ideia do derrubar para fazer... Exatamente. Inclusive, no começo do século XX, houve um projeto de, no final do século XIX ainda, de se arrasar muitos morros de ouro preto para se construir a capital da nova província. E, no entanto, se aboliu essa ideia e justamente criou esse Belo Horizonte com um traçado completamente ortogonal de ruas que era o modelo que vigia nesse século XIX de regularidade e ordem urbana. Você mencionou, Rodrigo, o trabalho em arquivos que você fez. Você tinha que falar um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que você mergulhou em arquivos públicos, arquivos históricos? Sim, foram muitos arquivos. Em Belo Horizonte, o Arquivo Público Mineiro, em Ouro Preto, o Arquivo da Casa dos Contos, que trazem... Que tipo de documento você procurava. Trazem, sobretudo, as atas de vereações. Quando se constituiu uma vila, segundo a hierarquia portuguesa de urbanização, se estabelecia uma Casa de Câmara e Cadeia com três vereadores e, geralmente, dois juízes e escrivães, almoceis, alcaides, arruadores do Conselho, que eram os verdadeiros urbanistas da época. E, sob a regência dessa vila, dessa Casa de Câmara, então, se estabelecia abertura de ruas, estabelecimento de lugares. Então, esses termos de vereações ou correições urbanas são vários os termos que designam operações diversas desses administradores coloniais. Nós percebemos, então, essas determinações e resoluções e correições urbanas destinadas a justamente escolher lugares para edificar edifícios, para abrir ruas, acomodar moradores. Então, a ponderação sobre esses aspectos, escolhas, eleições relativas à constituição da cidade estão registradas nesses documentos que muitos deles, por sorte, em Minas Gerais, estão bastante conservados e bem guardados em arquivos públicos, sobretudo. Em demais lugares do país, certamente, também, há muitos documentos. E essa história da urbanização colonial, de algum modo, ela pode também ser vista, porque, não só em Minas Gerais, mas em outras povoações da metrópole, da colonização portuguesa, esses conceitos também aparecem. Documentos sobre Salvador, sobre o Rio de Janeiro, a conveniência, a formosura, a decência, a dignidade de ruas, de espaços públicos, é fundamental para estabelecer-se uma cidade que represente a dignidade do reino, em estabelecer uma colônia ordenada e conveniente e, ao mesmo tempo, que proporcione às suas populações, às suas povoações, uma comodidade necessária à vida cotidiana. Uma outra coisa, antes de terminar, o Rodrigo foi indicado para o prêmio Jabuti, este ano, por um outro livro lançado pela Eduspe, que é sua tese de doutorado, que complementa esse trabalho. É verdade. É a maravilhosa fábrica de virtudes que estuda o decoro na arquitetura religiosa de ouro preto. O livro da editora Damos, que é muito bonito, mas eu acho que o da Eduspe ficou mais bonito ainda. Mas esse aqui está muito bonito. Está lindo. Esse a gente vai indicar para o Jabuti do ano que vem. Está certo. Tomara que sim. A gente agradece, Rodrigo. Fico honrado. Foi muito bom te receber. Daqui a pouco a gente volta, então.